Oi, oi gente! Eu sou a Duda do Geodobiliterário e no vídeo de hoje eu tenho a resenha de VHS. Mas antes, se inscreva e deixe seu like. Vamos pro vídeo. VHS foi a minha descoberta do ano e se tornou meu livro favorito. É uma história brasileira escrita pelo César... Você tá bravo? Na verdade não é uma história, são 18 histórias. E o formato gráfico da Dark Side deixou tudo muito bonito, tudo muito mais interessante. As histórias de VHS, que significa verdadeiras histórias de sangue, se passam em um período de 10 anos numa cidadezinha de São Paulo chamada Três Rios. Três Rios! Muita gente sabe que é Três Rios ficando no Rio de Janeiro, mas eu não sei bem se é uma história fictícia. Só sei que essa daqui fica em São Paulo. E é uma história, é uma cidade que nasceu de sangue, é amaldiçoada. Tem ali também uma maldição que percorre o recôncavo de Três Rios, porque todas as cidades também acabam sendo atingidas. Além das histórias, tem uma interligação às vezes... assim, tem uma interligação se você parar pra ler com calma. Tem também personagens de uma história e na outra você pensa, meu Deus, o cara passou por uma desgraça duas vezes. O livro começa com umas reportagens de Três Rios, como se aquilo realmente tivesse ocorrido, como se fosse uma cidade fantasma. Então, é muito mais emocionante ler pensando dessa forma. Além de ter aqui um mapa da cidade... você sabe o quanto isso é genial? Ele tem um mapa mostrando... é... tipo Game of Thrones? Não, tá? Não é tipo Game of Thrones, porque isso aqui é de terror e é brasileiro. Aqui tem todo um mapa mostrando as cidades que também acabam entrando no enredo das histórias. E aí tem algumas reportagens... tem um matadouro. Tem uma história sobre esse matadouro que eu digo pra você, não coma tomando café, porque foi uma experiência horrível. Não leia a história do matadouro tomando café ou comendo, almoçando, lanchando... não leia... se alimentando. A não ser que você seja vegetariano. Todo esse cuidado da Darkseid faz com que você imerja mais ainda nas histórias. Além de que no início de todas as histórias tem uma letra de música que tem a ver com a história. O cara é genial. Eu não sei. Agora ficou fã do César Branco. Mentira. Porque eu não conheço ele. Pode fazer merda na vida, né? A gente nunca sabe. Nunca conheceu o ídolo. Mas... todo o projeto do livro é muito fantástico. Tem umas histórias que nem todas vão ser sobre demônios e fantasmas. Vão ser sobre psicopatas ou traficantes. Então... tem ali uma interligação. E você vai entrando cada vez mais fundo na história. É assim... uma obra-prima. Se você gosta de Steve King, se você gosta desses caras que adoram descrever detalhadamente... Ele não escreve detalhadamente. O que é muito bom na parte do matador. Mas ele faz de uma forma que seja desconfortável, mas não desconfortável o suficiente pra você parar de ler. Eu desconfortável só pra você ficar... Mas você vai ali vendo as interligações nas histórias. Vendo histórias citadas nas outras histórias que estão acontecendo, mas no futuro... Pra mim, as 18 histórias são fantásticas. É sério. É uma coisa que faz você sentir toda aquela coisa por dentro. Toda revolta, nojo e pensar... Meu Deus, como alguém escreveu uma coisa tão boa assim. Eu quero... Nunca ninguém quer morar no livro. Porque, pelo amor de Deus, tudo que acontece é muito ruim. Mas... Você lê cada página querendo ler e ler e ler e ler e... Assim... A minha história favorita... É a história... Do bicho-papão. Se eu me recordo, a história do bicho-papão é sobre uma pessoa que está sendo tratada como um animal. Nem animal devia ser tratada daquele jeito por um motivo bem específico. A história toda deixa você pensando... Meu Deus, o que está acontecendo? E faz você se questionar sobre as coisas que aconteciam em épocas assim. Eu diria que eu sou suspeita a falar, mas não sei. Se você lê e não gostar desse livro, é sério. Me explica o porquê. Eu vou até olhar no Scooby pra ver críticas negativas desse livro. Porque eu creio que eu não tenha. Não é possível que alguém tenha comprado assim, sabendo que é uma coisa gólica. Uma coisa que você vai ler e vai ficar... Meu Deus do céu, tem gente que faz isso na vida real. E aí você vai ficar... Sim. Sim. Mas provavelmente você vai gostar. Todas as histórias são muito boas, são bem escritas, não são enroladas. Mas aí já está sendo... Então, essa é a minha dica. Esse é um pouquinho sobre VHS. Não tem como fazer uma resenha sem contar muito spoiler. Porque, como eu disse, ele não é enrolado. Ou seja, se tem alguém pra notar ali, já começa matando a pessoa. Porque são histórias curtinhas. Mas, enfim. Essa é a minha dica. Se você achou interessante, comenta aqui quais as suas dúvidas sobre o livro. Se você quiser também, eu vou deixar o link dele aqui na minha descrição. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, compartilhem o vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.